A CIDADE NO BRASIL Minha mulher é tudo pra mim. Se eu me separasse hoje, eu não sei o que eu faria. Primeiro. Meu casamento é uma merda. Tudo que o Júlio faz me incomoda. Quando eu digo que deixei de te amar. Que merda? O cara tá lá em cima, manda as barras. O que foi que eu te fiz? Você me odia? Eu quero uma lista. Eu só quero ser legal com ela. Seja legal depois. A vó te cumpre. Você é uma mulher indefesa, com duas filhas pra criar. Sou? Se catanduva manda bem, né? Se catanduva não perdoa não, né? O que importa é que nós dois temos bem, Deus? Nós? Quando foi que você percebeu que teu casamento tava um erro? Acho que quando eu falei, sempre o padre, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.